Me enxerga me dizendo um sorriso e me deixe morrer Queria... Queria que você venha sem dizer que vinha Eu vou ligar daqui Para machucar-se Lizzie, deve mensagem Lizzie... Lizzie, deve mensagem Depare o seu coração de cabeça Eu sou conseguido sentir uma emoção A emoção vai invadir este lugar 5, 4, 3, 2, 1 Em vez de momento Boa noite pessoal Boa noite Boa noite Boa noite a todos Eu me chamo Fábio Henrique Ao meu lado meu colega de trabalho Roger E juntos formamos a Lizzie Agência de mensagens ao ver E o motivo de estamos aqui nesse momento especial É porque nos foi incumbido a honra e o privilégio Juvenage é uma pessoa muito especial e importante A todos vocês que são aqui presentes nesse momento Que é o seu Ney O nome está certo pessoal? É isso mesmo? Quem que é o seu Ney? É o senhor? Maravilha Então por esse motivo Cadê as palmas do seu Ney? Aplausos 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 Afinal, ninguém é perfeito, só Deus mesmo Mas vamos ao que interessa, pai Eu venho através dessa pequena carta de dizer que tenho muito orgulho de você ser o meu pai Sempre batalhou por nós, quando eu preciso Mesmo não tendo muito, tá ali, porque der e vier Um pai generoso, eu sei que sempre posso contar com você, pai Saiba que gostaria de ter poderes mágicos para poder tirar de você as dores As tristezas, as angústias que sei que você tem As que você acaba não falando pra ninguém, mas carrega aí, escondidinho no seu coração Eu sou muito grata, pai, por tudo que você fez, faz e com certeza E sempre irá fazer da minha vida e da minha família Nós chamamos muito, sei que se meu irmão Diogo estivesse aqui, ele concordaria comigo Pois sabemos que você não chamava atenção é porque nos amava e queria sempre o nosso bem Ele te amava muito e você sabe disso, pai As vezes a gente acaba se desentendendo, mas isso faz parte É amor demais e sabe que somos rabugentos iguais Eu sou feliz por ter você como pai Mas feliz ainda em saber que pude te retribuir com o melhor presente do mundo Um diamante, presente que vai ser pra vida toda Você deve estar se perguntando, um diamante? Sim, pai Um diamante chamado Tereza Sua esposa linda, mulher valiosa Que sempre esteve ao seu lado em todos os momentos Uma pessoa que com seu jeito docente, carinhoso Nos acolheu com todo o amor E que nos defende como a leoa e olha Sempre pra gente Com olhagem, amor e ternura Obrigada Por estar em nossas vidas e queira aproveitar A oportunidade de agradecer por tudo E parabenizar pelos 28 anos que vocês estão casados Somos abençoados por você existir em nossas vidas Te amo muito também, minha mãe drasta Mas é isso Espero que você, pai, tenha gostado Porque eu fiz de coração Com muito amor E com muito carinho pra vocês Feliz aniversário, pai Que Deus te abençoe sempre E que venha muitas outras datas especiais Iguais a essa Pai, com muito amor E muito carinho De quem te ama e jamais te esquece Sua filha Patrícia Do fundo do meu coração Feliz aniversário Feliz aniversário, pai Que Deus te abençoe sempre Que Deus te abençoe sempre Hoje é mais É uma oportunidade pro pessoal Parabenizar o seu pessoal Enche aí Que eu vou, posso Dê 50 mil cartas aqui E nada Tão valioso quanto As próprias pessoas Dar uma palavrinha de proveito Do fundo do coração Eu vou começar por você, Patrícia Tá aí, Patrícia? Não Isso, chega aí Inspira fundo Fica à vontade É, pai Eu quero te dizer Uma coisa que eu nunca te disse Você é o melhor pai do mundo E eu te amo muito, meu pai Eu sei que a gente passou Muitas lutas nesse lugar aqui Mas A gente venceu Eu sei que as dores é grande Mas eu sei que Deus Conforta o nosso coração E eu não queria outro pai Eu só quero você Como pai Porque você é o meu Melhor pai do mundo Nossa Não tem igual Melhor pai Melhor avô Melhor marido Que eu sei que a Tereza Acha assim Né? E queria parabenizar vocês Que eu sei que ninguém sabe Mas eu sei Que esse mês Vocês fazem 28 anos de casada Né? Parabenizar eles Eu só não sei dizer o dia Mas eu sei que é esse mês 28 anos Que essa mulher guerreira Batalhadeira Honesta Que eu tenho muito orgulho Né? Tá nas nossas vidas E eu sei que todo mundo aqui Ama ela de coração Então eu quero agradecer Primeiramente a Deus E a todos Pelo amor que tem Pelo meu pai E pela minha madraça Né? E o resto Deus faz Né? Obrigada Muito bem Mais alguém aí pessoal Quer aproveitar a oportunidade? Tiago E aí Eu te amo muito Feliz a língua frade. Isso aí. Muito bem. Mais alguém aí, pessoal? Quer aproveitar uma palavrinha para o senhor? Ney, você é uma pessoa muito especial na minha família. Você sabe que eu te adoro, sabe que eu te considero demais. Obrigado, Ney, por tudo que você faz. Obrigado por ser meu cunhado. Eu te adoro, Ney. Muito bem. Mais alguém aí, gente? Cunhadão! Feliz aniversário, tudo é bom para você. Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário para você. Tudo é bom para você e para minha irmã. Tchau! Eu amo muito o meu marido. Para mim, são tudo. Os meus filhos são tudo na minha vida. Eu sei que é difícil, mas eu tenho eles para me dar força no meu coração, porque é difícil. Muito bem. Bom, pessoal, e o nosso ilustre homenageado, o seu Ney, ele fala ou fala, pessoal? O que é que o seu Ney fala? Faz barulho aí, pessoal! Vamos lá, seu Ney! Vem aqui, seu Ney! Alguém atrás dele aqui, gente? Está com vergonha, seu Ney? Está com vergonha, seu Ney? Eu queria bem-vindo. Cadê as palmas? Vem forte, pessoal! Muito prazer, seu Ney. Olha só, minhas mãos, uma lembrança da mensagem, para o senhor se lembrar como está vendo esse momento. Inspira fundo, tranquilo, fica à vontade de agradecer o pessoal. Obrigado, obrigado. Obrigado, todos meus... Eu consigo ser como todos os meus amigos. Graças a Deus! Tudo vai com Deus. Tranquilo, cegado, amém. Muito bem! E as palmas, vem voz pro seu Ney, gente! Nossa, uma pessoa para dar um palavrinho pro seu, seu Ney. Vivendo de aplausos em todos, sem som. Ney, só tenho a dizer pra você o muito obrigado por toda a sua dedicação a todos nós. O muito obrigado que nos abençoe a todos vocês e a você, a Tereza, por nos aconselhar, nos recolher com muita dedicação. Muito obrigada. Pai, eu só tenho que agradecer ao senhor por tudo e eu sei tudo o que o senhor fez com mim. Eu acho que num dia existia outra pessoa por ter me adotado naquele dia e aquela mulher chegou pro senhor e falou eu tenho uma filha pra te dar. o senhor sabe o tanto que eu considero o senhor. Mas eu devo a minha vida pro senhor, porque eu sei que se eu fosse o senhor não estaria aqui. O senhor não adotou uma filha qualquer, tipo, cara, eu olho pro senhor, pai, eu não tô aqui presente na tua vida todos os dias, mas eu sei o tanto que eu te amo, eu sei o tanto que eu agradeço pro senhor ter me criado, pro senhor ter feito, a mulher que eu sou hoje. sabe, pro senhor ter dado os irmãos que eu tenho, pro senhor ter dado a vida que eu tenho, essa mulher maravilhosa que me educou, me ensinou, eu te amo, meu pai. Eu desejo pro senhor não 61, 71, 81, 100 anos, morra antes que eu, porque eu não me deixo esperando o senhor. Eu te amo. Dias palmas mais fortes pro senhoras e senhores. muito bem. Bom, pessoal, agora, bora cantar os parabéns aí pro senhor, que ele merece, né, gente? Vamos lá? Todo mundo batendo palmas, vem, bate pra ele. tempo, eu não tinha, o quê? Aqui mais uma, o mundo, e程 hypo, é de felicidade e bom, Amor, eu adoro bênção a você Passou lá pra mim Muitas felicidades Quando somos bem-vindas Ouvi o seu nome Pois é quem Logo, seu Ney Logo, seu Ney Parabéns, seu Sucesso é pro senhor Que Deus, Pai Todo-Poderoso lá de cima Ainda multiplique seus anos de vida por muito tempo, viu? Pra nós aqui daria esse mensagem ao vivo É um prazer enorme Fazer parte desse momento do especial pra você, tá bom? Bom, pessoal Por hoje, infelizmente, a gente vai ficando por aqui Agradecemos demais a preferência de todos vocês Exige a todos um ótimo final de semana E pra terminar, né pessoal? Claro, mais palmas pro seu nome Obrigado, Zine Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Só que eu só tivesse você Tchau, tchau Tchau, tchau